Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos aí ao canal Corinthians Paulista Futebol Raça E muito obrigado a todos aí os novos inscritos, remanescentes, o pessoal que comenta e ajuda no like, tá bom? Valeu! Eu sou o Dario de Moura, hoje de São José dos Campos e dizendo aí pra vocês que está rolando um jogo de Santos agora contra o Ceará E hoje também você vai conseguir saber desse jogo somente com pilha no radinho e foninho no celular, pessoal Então, também hoje na TV aberta tem Corinthians, pessoal, hoje vai ter Corinthians Também, hoje pela Libertadores, terá São Paulo, pessoal, terá São Paulo Então são vários jogos hoje nessa quarta e vamos torcer aí pra que os times paulistas tenham um rendimento que realmente cumpra o que eles fazem aí nos treinamentos Entre a técnica e a cobrança da diretoria e das torcidas também, né, pessoal? Porque a gente não pode se decepcionar, né? Pois bem, pessoal, hoje mais um dia de verão praticamente, porque está calor pra caramba, né? Nem parece, nem parece que estamos na primavera, né? Então, um dia maravilhoso e vamos torcer aí pra que essa semana continue magnífica, maravilhosa e torço pra que vocês aí conquistem com muito sucesso todos os objetivos de vocês, tá bom? Dario de Moura de Jacareí, hoje atuando em São José dos Campos e levando pra vocês aí notícias do esporte, pra que vocês possam acompanhar, comentar E se possível dá like pra gente aí nos vídeos aí e agradecendo a todos que estão no canal comigo, tá bom? Grande abraço, valeu, sido de bom, tchau, fui!